Tá vendo aquele pontinho branco? Tá vendo? Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, né Laurinha? É. O que você quer fazer hoje, Laurinha? Tirolesa. Tirolesa, mas uma pequenininha? Não. Qual tirolesa que é, filha? Tipo lá de cima da montanha. Bem grande, filha? É. Você vai sozinha? Não, com você. Eu tenho que ir junto? Sim, porque eu não posso ir sozinha ainda. Eu tenho que ir junto? Uhum. Ah, então tá, vamos lá então, né? Vamos lá ver. Estamos animados. Eu não tô tão animado assim não, filha. Ué, eu já fui. Eu nunca fui. Mas eu nunca fui, ué. E agora, o que você tá fazendo? Esperando o... O jipe? O jipe. O jipe. Não acho que ele vai vindo ali. E se pudesse sozinha, se vai sozinha e tá no tirolesa ou o que vai ter que ir junto, filha? Se pudesse, eu ia com você. Vamos ver. Fui. 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 E aí, Nalinha, tá animada? Sim. Papai tá muito não. Fui. Fui. Vai, filhinha. Fui o pezinho embaixo aí. Fui. Bora então, filha? Sim. E se papai ficar com medo? Você vai ter que ir? Papai vai ter que ir, filha. Nós vamos parar aqui, ó. Aqui é onde a gente chega. Ela vai por cima aqui, tá vendo? Olha lá no morro. Lá todo lado, ó. Bem longe. Lá de cima é o que vamos pra ver, né, filha? E aí, Laurinha, tá animada? Sim. Tem certeza, filha? Então, vamos lá, né? Agora a gente tá subindo aqui a montanha pra ir lá em cima descer. É uma estrada. Já tá alto, mas vamos subir muito aí, hein, filha? Então, vamos lá, né? Aham. E aí, eu vou? Estou subindo. Vamos mais alta do que o trem do reino. Estou subindo, filho. Eita, acho que chegamos aqui. Chegamos, hein? Chegamos. Já conheço aqui, né? E aí, Laurinha, vamos lá? Ah, é por aqui. Vai. Pessoal, olha só a altura que é isso aqui. Olha a distância que nós vamos percorrer. Lá depois da praia, lá no hotel. Está a 1.100 metros de tirolesa. Velocidade de o quê? Uns 70, 80 por hora? 60 km por hora. Ali é o pesqueiro, ali é o expirado. O pesqueiro está ali, ali é o expirado. Lá é a praia, lá que a gente vai chegar. Lá depois da praia, que é o cristal que a gente está. Aqui é todo o hot park. Aqui é o turismo. Acho que lá é o cristal. Ou o pousado, não sei mais. É, acho que lá é o cristal. E lá o quê? Lá no fundo, lá é o pousado. Ali é o pousado? O que é aquele verde lá em cima? Lá no meio do mato, lá, um azul. É o quê? Está brincando. Aqui lá é o quê? Aqui lá vai ser um novo brinquedo. Sério? Qual o brinquedo? Vai ser lá, né? Sim. Ah, deixa eu contar com o segredo então. Pera aí, filhão. Pessoal, aquele brinquedo... Aquilo lá, azul lá, vai ser um super brinquedo novo que vai ter aqui no parque. Que vai ficar ali do lado do expirado. Vai ser um brinquedo gigante que desce quatro pessoas na boia. Era para estar sendo feito, mas por causa da pandemia eles pararam um pouco a obra. Mas, da próxima vez, filha, a gente vai descer, né, filha? É. A Laura está ansiosa para descer logo na tirolesa. Papai não está muito, não, filha. E aí, Laurinha? Olha onde você vai descer, você tem certeza disso, filha? Ai, está aqui dançando. Eu não estou tão animado assim, não, filha. Ai, vamos lá, né? E aí, Laurinha? Quem vai primeiro, ela ou eu primeiro? Vocês dois, né? Os dois juntos mesmo? Vocês dois. Está prendendo o equipamento os dois juntos também? Então, pode vir, Laurinha. Passa a fita preta, por favor. Passa a fita. Aqui, assim, essa aqui, está vendo? Passa ela. Isso, pode subir, Julinho. Por favor, pode soltar agora. E aí, tranquilos? Tranquilo, Laurinha? A Laurinha já sabe, né, Laurinha? Gente, olha essa tirolesa, meu Deus. Daqui a um dia, a Laurinha já alta esse equipa aqui, sozinha. Vamos para lá, depois da praia lá. Helena, a Laurinha está vindo, tem que ser aqui, ó. Ali não pode. Uhul! Olha aqui, Laurinha! Uhul! Olha lá. Você está lá longe? Não, mas está lá longe. É porque a gente não enxerga, é muito longe. Só enxerga quando eles estão na metade ali. Não tem como enxergar muito longe. Uhul! Olha lá, aquele pontinho lá, ó. Tá vendo? Tá vendo aquele pontinho branco? Tá vendo? Tá chegando! Nossa! Mas aqui, aqui, não é aqui que você não trabalha assim, não é? Não, aqui, não é aqui que você vê. Gente, está chegando! Olha lá, olha o gripe aí. Laura Láulinha! E aí, gostou, filha? Sim! Ah, olha aqui! Muito bom, filha! Sim! Foi bom? É o que, Laura? A vabó não gostou, mas está bom. Ah, está bom! Com a cara da vó! Mãe, você tá louca? Minha perna aguenta Você tá louca, mãe? Você tá falando sério? Minha perna não aguenta A senhora tem perna biônica, vó Bate aqui Parabéns, hein? Corajosa E se tiver uma mosquinha assim no meio do caminho O que acontece? Descobri um segredo Lá de cima eu vi O que? Lá em cima do morro tem um brinquedo gigantesco Que tá parado Que vai ser instalado do lado do Do kamikaze Mentira, do expirado? E vai ser tipo uma boia gigante Que vai quatro pessoas Ah, aquela boia? Sério? Tá pronto, mas por causa do Covid Você vai nesse, Laura? Claro, né? Até Helena vai nesse junto Papai junto Pronto, dessa vez quem foi o corajoso? Mas é muito legal, né? Muito boa É bem legal É muito seguro, né? São dois cabos Só que sempre dá aquele friozinho na barriga Depois a corajosa vai ser a vovó A Laura tá tentando convencer a vovó dela Agora nós vamos lá pra praia um pouquinho Aproveitar a praia Olha lá quem vem É o golfinho Nossa, ela pegou! Não acredito, Julia Eu filmei isso! Vai, Laurinha! Um, dois, três e... Já! Meu Deus! Vamos pra onda? Olha lá, começou a onda Quem tá na onda? Ó, ó, vai pegando Vai lá, vai Vai junto, Corboa Corboa Uhuuu 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 É quase um Jack's whistle aí Ha ha Caramba é Vamos, 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 vamos Aqui é a onda mais alta 1, 2, 3, e? 1, 2, 3, e? Já! E agora, qual que é o radical, eu quero ver o radical. Olha a folga, olha a folga! Júnior, na onda, na onda! Meu Deus! Ela não vai levar a Helena? Helena! Laura! Helena! O que vocês acharam aí? Filhote de coleira. É o quê? Filhote de coleira, olha o ninho nele aqui. Aonde o ninho? Olha! Olha! Deixa eu ver! Aonde? Aonde? Ali, olha! Ai, meu Deus! Que pequenininho! Ali, olha! Saiu, pai! Saiu! Saiu, pai! Saiu! Saiu! O que que é isso, Helena? Picolé! Picolé de quê? Limão! Não, mas que azedo! Você come picolé de limão! É! E a Laura? Laura é picolé de limão também, né, Laura? A Laura é... Chocolate! Ah! Espera! Ele estragou! Mentira! Quase que eu fiquei presa! Mentira! Verdade! Sério? Uhum! Vocês apertaram? Não, pô! Esse tá estragado! É, tá estragado! Se alguém entrar, não sobe nem desce! Mentira! Papai teve que abrir com a mão! Mentira! Sério isso, Júlio? Deixa eu fazer um peixe, pera aí! O que você tá despachando se levou pra cima? Ele tá lá em cima! Ele tá no 4! Você subiu? Subiu! Que medo! É sério? É! Vai! Que bom! Olha, eu falo aqui, você encontra um monte de coisa! É passarinho, é grilo amigo, é elevador que engole neném! Hã? É! Quase engoliu a Laura! Gente, deixa eu falar um pouco de atenção pra Laura! Fala! Abriu o elevador, daí a Laura entrou sozinha! Hã? Daí a Laura achou que não ia fechar tão... Tão... Ele foi tipo assim, ó! Fechou rapidão e daí prendeu um... Tem assim, ó! Pum! Daí a Laura ficou presa! Mas a Laura já tá salva! É! Mas daí o papai foi e apertou o botão, apertou, apertou... Daí conseguiu tirar a Laura de lá! Reiduuiuuu, fuut? Quem senti se... Um fenômetrobr cosm severe Krishna ate até então?! É... Ifra. Deixarha caixa... Ele foimoso agora e 214!